E olha, em Presidente Prudente, os radares de velocidade, mais uma vez, estão no centro das discussões. Justiça acatou um pedido do Ministério Público que questiona a contratação da empresa que opera os radares na cidade. Os citados nessa ação têm prazo de 30 dias para fazer a contestação. O repórter Rubens Nakato está na Avenida Coronel Marcondes e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. O que diz essa ação? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Jesus olha a ação, quer saber, porque apenas uma empresa concorreu no processo de licitação para operar os radares aqui em Presidente Prudente. O Ministério Público fez o questionamento e agora a Justiça acatou essa ação. O juiz Darcy Lopes Beraldo analisou as defesas prévias dos envolvidos, mas considerou que elas foram insuficientes. O entendimento é que a contratação da Politrans Tecnologia e Sistemas foi muito rápida. A intenção é verificar se houve ou não direcionamento para favorecer a contratação dessa empresa. Aqui em Presidente Prudente, nas principais avenidas da cidade, são 28 equipamentos de fiscalização eletrônica em funcionamento. E desde 2015, quando foi feita a instalação, essa questão dos radares é motivo de muita polêmica. Primeiro foi a questão do limite de velocidade, que era de 50 km por hora e passaram depois para 60 km. E também a questão das multas. Muitos motoristas reclamaram do tempo de transição entre o amarelo e o vermelho. Diziam que era muito rápida essa transição e muitos motoristas foram multados. Aconteceu o seguinte fator também. Alguns equipamentos, alguns radares, ficou constatado o seguinte, que eles marcavam a mais na velocidade. Ou seja, mesmo que o motorista passasse dentro do limite de velocidade, eles eram multados. Foi o caso desse radar que a gente está mostrando aqui na Avenida Coronel Marcondes. Ele chegou a ser lacrado pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, por conta desse motivo. Olha só, nossa produção tentou contato com o ex-prefeito Tupan, o secretário de Assuntos Viários, Oswaldo Bosquet, e também a empresa Politrans. Ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. A prefeitura aqui de presidente Prudente informou que assim que for comunicada oficialmente, vai analisar os termos dessa ação e vai se manifestar aí dentro do prazo estipulado pela justiça. Casa Grande. Radar tem que ser para controlar as pessoas e educar também, claro, punir quem estiver fora da linha, mas por outro lado não pode se transformar numa fábrica de multas. Obrigado, Nakato, ao vivo de Prudente, trazendo as informações para a gente.